3, 2, 1, let's go! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada! Estamos iniciando mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet numa semana muito especial, é a Semana de Grenal. No próximo domingo, dia 25 de fevereiro, a partir das 18 horas, o Beira Rio recebe o primeiro Clássico de 2024. E, claro, todas as atenções do Clube do Povo estão voltadas para mais um capítulo de número 441 da maior rivalidade do país. O Clube do Povo chega para o Clássico na liderança isolada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O time de Eduardo Cudê, na última vez que foi a campo, venceu o Novo Hamburgo no Estádio do Vale por 3x1 e chegou aos 22 pontos na tabela de classificação. O duelo na região metropolitana de Porto Alegre teve o placar inaugurado pelo próprio Novo Hamburgo, que marcou logo aos 12 minutos do primeiro tempo, o primeiro tento da partida. Mas o Inter não demorou para reagir e ainda no primeiro tempo chegou à virada no embalo de uma dupla que já dá muitas alegrias e promete muitas mais para a torcida no ano de 2024. Primeiro, quem marcou foi Allan Patrick, acionado por Enervalência. O camisa 10 igualou a conta e aproximou o Inter da virada no Vale. Invertendo as posições, Allan Patrick foi garçom e Enervalência artilheiro do segundo gol do Inter, às vésperas dos acréscimos do primeiro tempo. Enervalência, até a entrada da área, soltou o seu já característico foguete de perna direita e não deu nenhuma chance de defesa ao goleiro para marcar o 2x1 do Clube do Povo. Na etapa final, outro dos destaques do Inter nesse início de 2024 deu as caras para dar números finais ao confronto. Van Nersen, servido por Bruno Henrique, que fizeram a bonita jogada com o Enervalência, completou de cabeça para as redes e garantiu a quinta vitória consecutiva para o Clube do Povo. Antes mesmo da partida contra o Novo Hamburgo, o Internacional já havia anunciado dois novos reforços para a temporada de 2024 e a Semana Grenal começou exatamente com as apresentações oficiais destes nomes. Bruno Gomes e Wesley são caras novas do Clube do Povo para a temporada que está por vir. Bruno Gomes chega após duas temporadas no Coritiba, ele que passou pelo Inter no começo de 2022 e assinou o contrato até o final de 2027, jovem meio campista de 22 anos, que no início do ano disputou o pré-olímpico com a seleção brasileira. Já Wesley chega após passagem pelo Cruzeiro, ele que foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras, com quem conquistou diversos títulos, inclusive marcando gol em final de Copa do Brasil. O atacante firmou o vínculo de três temporadas com o Clube do Povo do Rio Grande do Sul, jogador de 24 anos. Ambos foram oficialmente apresentados após o treino de terça-feira, que abriu a semana de preparação para o Grenal, e o primeiro jogador oficialmente apresentado foi justamente o Wesley, jogador multicampeão, além da Copa do Brasil, fez uma finalíssima, ele também tem dois títulos de Libertadores, uma Recopa e um Campeonato Brasileiro. E ele destacou que essa experiência e o currículo vitorioso podem ser um diferencial para que o Clube do Povo dispute competições e posições como merece, ou seja, de topo de tabela. Diria que eu posso ter uma parcela de ajuda ali. Fui Campeão Brasileiro em 2022. Sei um pouco, conheço um pouco bem do campeonato. Campeonato difícil de se ganhar, se não um dos mais difíceis. E eu chego, eu acho, com a obsessão maior que a diretoria, então. Eu acho que a camisa do Inter tem que entrar em todas as competições para ganhar, para a gente tentar ganhar o Brasileiro e ganhar mais alguma disputa a todas da melhor forma para... Porra, não só com esse título, né? Sair daqui, começar o ano bem com o gauchão, né? Já Bruno Gomes definiu essa segunda passagem pelo Internacional como um sonho realizado, uma vez que o atleta revelou que sentia que ainda não havia terminado sua história no Inter após a passagem em 2022. Cara, então, sempre foi um sonho jogar por aqui, tanto que até pela primeira passagem também fiz muita força para vir para cá. E quando surgiu a ligação do Magrão, tanto que quando o Codê, eu falo, eu falei até na entrevista aqui, e eu, quando eu ligo para a minha esposa, e eu falava isso antigamente, ela fala, ah, amor, acho que tu tem... A gente sempre sentiu e ela que eu tinha alguma coisa para fazer aqui ainda, sabe? Então, eu acho que foi esse sentimento, assim, sabe? Eu senti que minha história aqui não acabou, e era uma vontade muito grande dentro de mim voltar e dar meu melhor aqui, sabe? Ser meu melhor aqui dentro, porque eu senti que a primeira passagem eu não consegui ser, então, espero muito que nessa eu consiga dar o meu melhor e retornar todo o carinho que eles tiveram por mim nessa segunda velha. Na terça-feira, dois reforços foram apresentados, e na quarta, mais um nome foi anunciado. Multicampeão, o experiente meio-campista Fernando, assinou o contrato com o Inter até dezembro de 2025, e já está em solo gaúcho. Fernando, que teve uma longa e rica trajetória no futebol europeu, ídolo no Porto, jogador campeão no Manchester City, que também marcou época no Galatasaray, e que esteve, até bem pouco tempo atrás, no Sevilha, com quem foi bicampeão da Liga Europa, e também entrou para o seleto hall de ídolos da equipe espanhola. Fernando, inclusive, conquistou um total de 18 títulos ao longo dos 16 anos em que atuou no Velho Continente, e chega ao Inter após breve passagem pelo Vila Nova. O jogador é mais um reforço à disposição. Diferente de Bruno Gomes e Wesley, ele não chega já para a disputa do Campeonato Gaúcho, mas fica à disposição de Eduardo Cudê para as demais competições que o Inter disputará no ano. Bruno Gomes e Wesley, esses sim, já podem participar, inclusive, de partidas do Campeonato Estadual. Olá, galera. Colorado, já estou aqui no Beira Rio. Obrigado pela recepção. Tamo junto. Com fé em Deus, vai ser uma grande temporada. Um abraço a toda a nação colorada. Depois do Clássico Grenal, o calendário colorado reserva compromisso pela Copa do Brasil. No dia 28 de fevereiro, o Internacional enfrenta o Asa em Arapiraca, em duelo único válido pela primeira fase da competição. A partida acontece no interior de Alagoas a partir das 20 horas, 8 horas da noite, e o Colorado joga por um empate ou vitória para avançar de fase na competição mais democrática do futebol brasileiro. Encerrando as datas já definidas no calendário do Internacional, o próximo final de semana será de visita ao Juventude, outro duelo de times de Série A que disputa o Gauchão. A partida acontece a partir das 16h30 do sábado, dia 2 de março. Vale lembrar que o Inter já está classificado para a fase de mata-matas, a fase de quartas de final do Gauchão de 2024. Em caso de vitória no Grenal, pode, inclusive, assegurar classificação antecipada como líder para as quartas de final. Hoje o Inter já tem vaga garantida como primeiro ou segundo colocado do campeonato gaújo. Também tem cara nova nas gurias coloradas. O Internacional acabou de anunciar a contratação da zagueira Vanessa Arnaboldi, atleta dezenove anos, que assinou o contrato até dezembro de dois mil e vinte e seis. Ela paraguaia, nascida em Catueté, estava no futebol paranaense, iniciou a carreira no Toledo, com quem conquistou, inclusive, o campeonato paranaense sub-17. Jogadora que também tem trajetória, tem experiência nas seleções sub-20 e sub-17 de seu país. O Inter chega para reforçar o elenco de zagueiras das gurias coloradas para o ano de dois mil e vinte e quatro. O ano de dois mil e vinte e quatro, que nas categorias de base, tem o campeonato brasileiro sub-20 em andamento. O Inter é líder do grupo B da competição. As gurias coloradas são as únicas campeãs brasileiras sub-20 da história. Afinal de contas, até hoje foram disputados dois campeonatos desta categoria e ambos vencidos pelo Inter. As gurias, na caminhada até aqui, já venceram o Santos por seis a dois. Essa vitória foi conquistada como visitantes e também conquistaram o importante triunfo de quatro a zero sobre o América Mineiro na estreia. As gurias voltarão a campo no Brasileirão Sub-20 no próximo dia treze de março, uma quarta-feira, às quinze horas, no Sesc Brotazio Alves. E elas também têm pela frente a disputa de um clássico Grenal. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, ele é disputado por equipes divididas em quatro grupos. São vinte times ao todo e os adversários se enfrentam entre os grupos. Ou seja, o Inter, que está no grupo B, enfrenta em turno e retorno as equipes da chave A, onde está exatamente o rival. E também onde estão Santos e América Mineiro, já superados, além de Hava e Kinderman e Corinthians. No grupo do Inter, no qual as gurias são líderes, existem também São Paulo, Ferroviária, Atlético Mineiro e Red Bull Argentina. No celeiro de ases masculino, as categorias Sub-17, Sub-15 e Sub-20 já se reapresentaram oficialmente para o ano de 2024. A categoria Sub-20 retomou as atividades na quinta-feira da semana passada, ou seja, no dia 15 de fevereiro. O Sub-17 vinha trabalhando já há algum tempo, inclusive, nesse ano de 2024, já levantou taça a inédita conquista da Fan Cup, vencida no estado de São Paulo Internacional na campanha rumo ao título, passou por grandes equipes como Grêmio e Palmeiras. E a equipe juvenil tem pela frente já o clássico Grenal, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece no próximo dia 1º de março e ainda não tem definido palco, estádio, mas o horário será das 21h30. A primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 masculina acontece em confronto único, ou seja, quem vencer avança para a partir de então, sim, disputar o campeonato em jogos de ida e volta. Já o Sub-15 tem como primeira competição no calendário o Campeonato Brasileiro e o início também está previsto para a primeira semana de março. As novidades no celeiro de ases estão também não apenas na reapresentação de categorias, mas na nova estrutura organizacional das categorias de base internacional. Agora, Jorge Andrade ocupa o cargo de diretor de futebol, responsável por formação e transição. Jorge chega para qualificar os processos de desenvolvimento das categorias de base e também acompanhar as práticas multidisciplinares que servirão como alicerce de união e integração entre o profissional e a base. Já Leonardo Menezes, antes gerente de futebol feminino, passa a atuar como gerente administrativo das categorias de base masculinas. Também gerente, chega ao internacional Paulo César de Oliveira na função de gerente metodológico e técnico, enquanto Julinho Camargo assume o cargo de gerente técnico. Os dois serão responsáveis pela proposta metodológica e definição dos métodos relacionados, junto às comissões técnicas de todas as categorias de base, que também terão a missão de acompanhar e assistir o desenvolvimento técnico dos atletas que fazem parte do celeiro de ases. Por fim, Felipe Gil chega para o cargo de gerente de captação, com o intuito de coordenar o staff de captadores do Internacional. Muitas novidades do celeiro de ases, que neste ano, além da Fan Cup Sub-17, também já participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a categoria Sub-20. Repassados os principais destaques da semana do Internacional e também projetados os confrontos que estão por vir no calendário ao virrubro, A gente abre agora, no Boletim Colorado, o Momento Estrela Bete. Líderes de seus grupos no Campeonato Mineiro, América Mineiro e Atlético se enfrentam no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, a partir das 16h30, no Estádio Independência. O Coelho tem a melhor campanha do estadual de Minas Gerais, são 14 pontos até aqui conquistados, em seis jogos, quatro vitórias e dois empates, além de 16 gols marcados e apenas um gol sofrido, enquanto o Atlético Mineiro, dos líderes, tem a campanha mais tímida, são 10 pontos somados, ou seja, três vitórias, um empate e duas derrotas na competição. O Galo, inclusive, vive momento de pressão, alguns entendimentos, inclusive do Filipão, com torcedores do Atlético Mineiro, o time ainda não engrenou e apresentou aquele futebol esperado, perdeu o clássico que disputou no ano na Arena MRV para o Cruzeiro, enquanto o América, que disputará neste ano a Série B, vive o momento de absoluta afirmação. Por isso, quando a gente percebe na Estrela Bete odds de 4,50 para o América Mineiro, a dica é uma aposta na vitória dos mandantes. Claro que pelo elenco que tem, pela grande campanha que fez, sobretudo no segundo turno do Brasileirão do ano passado, o Galo no papel é favorito, mas o momento mostra um América mais afirmado e um Atlético em um momento conturbado, inclusive com especulações de que o Filipão pode deixar o comando alvinegro. Por tudo isso, a dica é uma aposta na América Mineira, uma aposta que tem um retorno muito interessante de odds 4,50. Já no Campeonato Carioca, duelo de líderes pela frente, Flamengo e Fluminense se enfrentam domingo a partir das 16 horas. O Fluminense, antes disso, com semana movimentada pela disputa do primeiro jogo da Recopa contra a LDU, chega muito mais gastado do que o Flamengo em um momento de afirmação. Teve, talvez, o melhor jogo do ano contra o Boa Vista, goleada de 4 a 0. É verdade que o Pedro saiu sobre alguns apupos da torcida, e o mesmo aconteceu com o Tite, mas a equipe teve volume ofensivo, envolveu o seu adversário e, inclusive, assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Os mesmos 21 pontos somam o Flamengo e o Fluminense, mas o Flamengo tem um saldo de gols superior. São 17 contra um saldo de gols de 10 do Fluminense. E o Flamengo realmente chega como favorito, não apenas pela questão de que é o líder no critério dos empates, e que foi muito bem na última partida que disputou, mas porque tem uma semana para se preparar, enquanto o Fluminense vai a campo na altitude de Quito. O calendário foi mais simpático ao Flamengo e uma aposta na vitória dos comandados de Tite tem odd de 1.71 na Estrela Bet. Essa foi a edição do Boletim Colorado por Estrela Bet na semana de Grenal, e todas as atenções estão voltadas, é claro, para o clássico 4-4-1 na história. A semana também contou com anúncio e apresentação de reforços. O Colorado segue ativo no mercado de transferências, isso tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, sem falar na reapresentação oficial das categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15 do Celeiro de Asis, que tem novidades em sua estrutura organizacional. Na semana que vem a gente retorna com todos os detalhes do calendário do Clube do Pouco. Sub-20, 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 Sub-20. Sub-20, 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 Sub